Apesar dos sucessos com o World of War, como quais outros jogos da Sony, David Death Stranding, que a gente falou, é bom lembrar que isso nem sempre foi tranquilo. Eu lembro que o lançamento de Horizon Zero Dawn para PC foi bastante criticado pela sua performance. Eu acho que a Sony, em conversa com diferentes estúdios, precisa ainda entender muito sobre a otimização para PC, mas esses são títulos que pouco a pouco estão chegando ali num patamar, não só ideal, mas melhor do que você tem nos consoles. Eu espero que Returnal, com o contínuo suporte da Sony, eu não vejo a Sony parando isso tão cedo, ele vai ser uma experiência melhorada aos poucos. Então, mesmo essas críticas agora que o jogo saiu, a gente tem uma semana que o jogo saiu, logo, logo a gente vai ter uma versão melhorada dele e que, novamente, vai ter um preço mais acessível para mais jogadores. Muito bom, muito bem. Aqui o pessoal nos acompanhando. Aqui a gente está passando o Returnal, enquanto isso, aqui nos bastidores. E estou gostando bastante do jogo, estou doido para entender. Uma coisa que você precisa explicar para a galera, né, Paulão? Porque eu vi gente classificar o Aegis como roguelite, não roguelike. Ah, isso aí está na promoção do próprio jogo. É The Godlike, roguelike. Tá, sem entrar em muitos detalhes, porque senão a gente vai passar, vai estourar o horário da live só falando disso. Dependendo se é roguelike, se é roguelite, o que é o roguelite? É o jogo que você... Toda sessão que você abre do jogo, você está partindo de um ponto inicial. E aí você tem itens variados, você tem inimigos variados. Corre e volta do mesmo ponto. Isso. Como... Assim como com o Binding of Isaac, conforme esse gênero foi abrangendo mais jogos, mais versões dele, o pessoal resolveu classificar entre like e light, dependendo do número de recursos que você pode reter no começo de uma run, no início de uma sessão. Então, por exemplo, eu acho que o Returnal, apesar de você... Seria mais um roguelite. Sim, porque apesar de você retornar o ponto inicial, sempre com uma pistola inicial e sempre fazendo a mesma sequência de mapas, o... Não só você tem um conhecimento do mapa e dos elementos ali que você vai agregando ao longo da jornada, você tem ferramentas que você pode pegar, no caso, uma espada, um item que permite você se teletransportar de uma ponta à outra do mapa, variações de armas. E quanto mais você joga do jogo, mais você vai expandindo essa biblioteca. Em termos de inimigos, em termos de... Formas como você pode se locomover, o jogo tem uma mecânica muito parecida com a do Hades, por exemplo, que são as... Oh, meu Deus. Avarias. Quando você abre um baú e você vai pegar uma arma nova, dependendo do baú, você pode tomar um... Você pode receber... Tomar um revés. E aí você tem que cumprir uma penalidade para poder tirar isso da... Para perder esse revés. Então, você abriu um baú, pum, agora a sua vida tem metade da... Você está usando... Você vai ter a metade da vida... Tem os parasitas, tem várias coisas. Isso. Você tem metade... Metade máxima da vida até você matar 30 inimigos. Ou até você coletar um artefato. Ou até você coletar um número X de moedas que você pode usar para trocar por outros itens. Então, é... Muito risco e recompensa, né? Que o jogador precisa considerar antes de seguir no jogo. O... Eu acho que... Até... Exceto pela narrativa, o Returnal, ele pode ser um pouco safe. Ele pode ser um pouco... Normal. Até demais. Para quem está acostumado com esse tipo de... Esse gênero de jogo, né? A gente sabe que grandes sucessos, como... Ué, um dos lançamentos do ano passado, Dwarf Fortress, ele... É tão... Caótico em termos de... Variações de... De... Sessão para sessão de jogo, que... Tudo depende do quanto... Quanto controle o jogador tem a... A... Sobre aqueles elementos. Então, eu acho que no caso do Returnal, ele é... A... Bem tranquilo em termos de builds. Se você quiser escolher a... Um tipo de arma específico, um tipo de dano específico, a... Você sabe mais ou menos o que cada parasita faz e... O que... Que benefícios eles podem trazer para a sua roupa também. Ah... Eu acho que... Exceto pelos elementos de... De Hulk, do Returnal, o... O que é atraente dele ali está... Realmente no design dos inimigos, que são um show à parte. Os alienígenas, eles são todos muito exuberantes, eles têm cores, eles têm formas... A... A... Nem um pouco lógicas para nós, né? São muito animalescas, às vezes. E... O show de luzes, que é você desviar de... Raios e esferas enquanto você está ali navegando em três dimensões, é... Eu acho que é um detalhe que realmente coloca o Returnal à parte desses outros rogues. Porque, de novo, os elementos de aleatoriedade do Returnal não são nada muito novo para quem já é bem versado no gênero. Hum. Ah... Diga, diga. Pode falar. Não, não, pode falar. Não, é... Eu acho que é mais ou menos isso, né? Das minhas impressões. Eu vou continuar jogando. Eu já sei um pouco bastante da história do game. Então, eu acho que... Eu espero poder jogar um pouco mais do cooperativo dele, que é algo que chegou mais tarde para o pessoal do Play 5, com uma atualização gratuita. E para quem está chegando no PC agora, já está ali disponível para a maior parte dos jogadores. Como eu não joguei muito esse componente, eu não posso comentar ele tão já. que é um novo jogo. eu vou deixar... Eu vou deixar... Obrigado.